O senhor tem ciência de que a sua entrada no PMDB está dividindo o partido? Pode até chegar a implodir o PMDB? A senhora tem ciência de que a minha entrada para o PMDB leva centenas de milhares de brasileiros, senão milhões, para o PMDB? E agora mais 90 minutos de jornalismo. Boa noite.